Olá, obrigado por acessar o nosso canal Empor e Viver Mais. Inscreva-se para ter acesso a novos vídeos. Mamona, benefícios e propriedades. A mamoneira é uma planta que pode se desenvolver em diversas regiões do Brasil, sobretudo devido a sua adaptação geográfica e climática, em geral, é bem tolerante à seca. Enquadrada na categoria dos agustos, suas folhas possuem formas simples e os frutos se parecem com cápsulas que podem ou não ter espinhos externos. O principal produto derivado desta planta é o óleo de mamona, também chamado óleo de rícino, utilizado como purgativo na medicina, popular e largamente empregado na indústria clínica por possuir uma hidroxila, ó, ligada na cadeia de carbono, uma característica peculiar. Já utilizado pelos egípcios, como óleo para lâmpada e um vento, o óleo de rícino é extraído de suas sementes, que contém 45% a 50% de óleo. Confira a seguir as propriedades e os demais benefícios da mamona. Propriedades da mamona vermífago, emoliente escatrizante, uso externo, catártico, purgante, uso interno, anticancerígeno, analgésico. Benefícios e indicações de uso devido às suas propriedades. A mamona pode ser utilizada para combater parasitas intestinais e, no uso externo, é usado no combate a erpes, erupções, feridas, calvíciem, queimaduras e eczemas. As folhas da mamona podem ser utilizadas no tratamento de casos de hemorroidas. O óleo de rícino é usado para regular o intestino e como purgante, para casos de unhas descamadas e cutículas ressecadas. Fortalecimento dos cabelos e para prevenção de rugas. Contraindicações e cuidados O uso da mamona é contraindicado para mulheres grávidas e lactantes, pessoas com doenças intestinais graves ou qualquer outra condição interna que possa ser mais grave. Também não é aconselhável que crianças menores de 12 anos de idade utilizem o óleo de mamona. Atenção! A ingestão das sementes mastigadas de mamona é extremamente tóxico, causando cólicas abdominais, náuseiras, vômitos, diarreia mucosa e, em casos mais graves, podem ocorrer convulsões, como a ióbito. Lembre-se sempre da enorme importância de consultar um médico antes de utilizar qualquer tipo de medicamento, mesmo que seja natural. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e até a próxima!